Um título de R$ 20.000,00 foi descontado 4 meses antes do seu vencimento. Há uma taxa de desconto comercial simples de 5%. A taxa efetiva mensal de juros cobrados nessa operação foi... Pessoal, o desconto comercial simples é também chamado de desconto por fora. Por que tem esse nome? Porque a taxa dita na operação é uma taxa mentirosa. E tem uma formulazinha que nos auxilia a encontrar essa taxa. Mas para isso eu preciso encontrar o valor atual. Como é que eu vou encontrar o valor atual? Através da formulazinha do desconto. Se eu tenho o desconto, com certeza eu tenho o valor atual. Qual é o contexto, pessoal, do desconto no mercado financeiro? Você chega com um valor... Olha lá o valor de R$ 20.000,00. É o valor nominal. É o valor do teu título, R$ 20.000,00. Se você quer o dinheiro hoje, aí entra o mundo feio. O mundo é capitalista. Se você quer o dinheiro hoje, cara, a financeira, né? Ela vai descontar o teu título. Ela nunca vai te pagar o valor de face. Resumindo, tudo o que você antecipa, você recebe menos. Então, R$ 20.000,00 daqui a quatro meses. Você quer o dinheiro hoje? Você vai antecipar. Se você vai antecipar, a financeira, a instituição, vai descontar o teu dinheiro. Beleza? A ideia é essa. Antecipou, vai descontar. E como é que a gente encontra o desconto? Pela formulazinha. Anota aí se você não sabe. Desconto comercial. Qual é a formulazinha do desconto comercial, né? O desconto por fora. É o DENIT. A formulazinha do desconto é essa daqui, ó. É o DENIT. Se eu tenho o desconto, eu tenho o valor atual. Eu tenho o valor recebido. Eu tenho o valor atual. Então, é só aplicar a fórmula. Vamos lá. Desconto. Essa é a formulazinha do desconto. Desconto vai ser igual a N. Quem é o N? O N é o valor do título. É o valor que vai ser descontado. Qual é o valor do N? 20 mil. Aí é a aplicação da fórmula. Vezes a taxa. Qual é a taxa que ele está falando aí? Na aplicação. Perdão. Qual é a taxa que ele está falando aí na operação? 5%. Vezes o tempo. Ele vai antecipar 4 meses. Não é isso? Isso dividido por quanto? Por 100. Zero trauma. Vou passar o facão aqui, ó. Pou, 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 pou. Multiplicando ali o que sobrou, Eu vou encontrar o valor descontado. 200 vezes 5, mil. Mil vezes 4, 4 mil. Então, você chegou lá com 20 mil. E ele te pagou quanto? Por esse título. 16. Por que ele te pagou 16? Porque ele descontou 4 mil do teu dinheiro. Então, ó. A é de valor atual. Valor recebido. A é de valor atual. Quanto você recebeu hoje? Você chegou lá. Hoje. Hoje. Valor atual. Hoje. Quanto você recebeu hoje por esse título? 16 mil. O título vale 20 e ele descontou 4. Legal? Então, você recebeu por esse título 16 mil. Agora, a gente vai encontrar a taxa efetiva. Falou que cobrou 5, né? Agora, a gente vai encontrar realmente quanto foi cobrado. Como é que a gente encontra essa taxa efetiva? É N sobre A menos 1. É só jogar nessa formulazinha aqui. N sobre A menos 1. Quem é o N? N é o valor do título. E quem é o A? É o valor atual. Então, a taxa efetiva vai ser igual a 20 mil. Já cortei o zerinho. Dividido por 16. Então, já cortei o zerinho. Então, vai ficar 20 sobre 16. 20 mil sobre 16 mil. Já cortei o zero. Dá para melhorar isso daí? Com certeza. Eu vou simplificar aqui por 4. Isso menos 1, né? Você não pode esquecer disso. Então, a taxa efetiva vai ser 5 sobre 4 menos 1. Deixa eu sair daqui, que vai cortar. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou meter a mão ali na conta. Então, 5 dividido por 4 vai dar 1. Sobra 1. Coloco 0 e a vírgula. 10 dividido por 2. 2 vezes 4, 8. Sobra 2. Abaixo o 0. 20 por 4, 5. Então, 5 quartos é a mesma coisa que 1,25. Isso menos 1. Então, taxa efetiva. Vai ser igual a 0,25. 0,25. Que é a mesma coisa que 25%. Tá? É só você multiplicar por 100. Quer passar para a forma percentual? Multiplica por 100. Beleza? Então, pessoal. A taxa efetiva foi de 25%. Só que isso foi cobrado em 4 meses, né? E ele quer a taxa efetiva mensal. Para saber a taxa mensal, é só dividir. Eu vou pegar 25% e vou dividir por 4. 25 dividido por 4 vai dar 6,25%. Então, a taxa efetiva mensal cobrada foi de quanto? De 6,25%. De 6,25%. Olhando lá as opções, letra E.